Bom dia pessoal que acompanha o canal Olha o mimo que o flecha vermelha ganhou aí Não sei se está dando para ver Acabou de ficar pronto o lameirinho da bicha Não sei se está dando para vocês verem direitinho O lameirão É isso aí galera Quem gostou curte aí Quem quiser saber onde que eu fiz É só perguntar aí que eu respondo Valeu!